Bora que bora rapaziada, vamos tentar aqui fazer o lucro perfeito no Skin.Club, cara O melhor site de abertura de caixa é naquele Naipal, chega chegando rapaziada Só clicar no link da descrição aí que você vai conseguir ganhar 10% de bônus no depósito de vocês Ou então vocês podem vir até nesse maizinho aqui rapaziada Veio no maizinho, colocou aqui código promocional, digitou Taru, ganha 10% de bônus no depósito de vocês Tem várias formas de depósito aqui no site rapaziada, cartão de crédito, Paypal, esses tem aqui que eu não sei o que é Boleto, Buy Skin, depostar por Skin, cara, Binance Pay, White Pay, várias outras coisas, muitas criptomoedas E até o bumbum, eu acho, não sei, mas bora É o seguinte rapaziada, tamo na meta aqui, ó, a gente transforma esses mil doletas A gente tava na live ontem e ontem, cara, a gente conseguiu fazer 5 mil dólares Só que eu fui seguir caldo Hans, perdi tudo Beleza Hans, beleza, beleza Mas beleza, vamos aqui, já vou começar aloprando rapaziada, porque eu tô maluco, eu tô doidão de que suco, mano Cadê aquela caixinha de 600 doleta? No! Ai, Carambit Clove Ó, rapaziada, essa caixa aqui é cabulosa Pode vir Carambit, Lore, pode vir muitas coisas, meu filho Vamos dar gostoso? Bora Já vou aloprar nela, aloprando Ah lá, ah lá, eu tô sentindo, eu tô sentindo tudo Ah, Zé, eu não tô sentindo nada não, só Que que é isso, que coisa desagradável Nossa senhora, deixa essa dígua aí que eu vou fazer um brigadinho só com ela 400 dólares Mano, vamos voltar pras caixinhas salientes, vamos ficar de boa? Vamos ficar de boa no pagode? Pô, velho, na moral, negócio ruim pra Delso, tá de sacanagem Aqui, ó, Deonora de One O que que vem nessa Deonora de One? 50 doleta, pode vir, olha, pode vir bastante coisa Pô, essa alpe medusa aqui, ela é saliente, hein, rapaziada A coisa mais legal é uma chromatic Não vai vir essa chromatic não, pode confiar, cara, vai vir meio termo Olha lá, ó, se liga Nem ruim nem bom Aqui é naipe Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver? Chama, chama Nossa Opa Olha lá, mano, é por isso que eu falo, pode criticar? Não, eu sou, critiquei mentalmente Burra, você é louco Mais uma, chama Chama no pagodinho Vamos, de pagodinho Tapa no pandeiro e um gole do din Chega a cair, lágrima do paga Opa Neon Revolution Quanto custa mais Neon Revolution? 17 doleta só, perdemos tudo É, vou jogar no Vasco Vou jogar no Vasco Sai desse bagaça velho aqui Bora pegar aqui o Black Soul Saiu o que na K-Nipe? Deixa eu ver o que que vem nessa caixa Mano, pode vir um Slower de 800 dólares Beleza Vários skin top Só skin vermelha, eu percebi Vamos lá Vamos abrir 5 Pra 75 reais da K-Nipe Dóla, né? Dóla, porque nós tá gringo Chega a cair, lágrima do pagodinho Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Chama, chama, chama Ah, não chama nada, Zé Coisa desagradável Mais 5 Só pra sentir a pressão, neném Mais 5, mais 5, mais 5 Bora Ó Ó Ó Não tá crocante, hein, cara? Ô, não tá legal, não, hein? Beleza Vamos voltar pra nossa A nossa queridinha, mano Cadê o evento canônico? O evento canônico é a queridinha do Taru, mano Aqui, ó Vou lançar logo o 5 Evento canônico Ela sempre vem coisa boa, mano Pode confiar Confia no pai Tô aqui, ó Com a mão no rosto Vai, Vinso Ó lá, ó Ó Ó Ó Ô, Zé Ei, escuta, que custa essa maioneta aqui Bonitasse, hein? Mais 5 Toma Evento canônico Pode vir, Zé Acho ruim, não Ó lá, ó Ó Ó Eita, boa Boa Opa Delicioso Gostei Gostei demais Muito bonito Vou abrir mais 3 Muito bonito Muito lindo Charmoso Ó lá, tropa Agora que vem, mano Sente a pressão, neném Não tá vindo, não, hein, rapaziada Eu vou vender tudo Mano, eu acho que eu vou apostar na evento canônico Eu vou apostar nela Ó Essa caixa Eu gosto muito dela Porque ela é meio bugada Pelo menos ela tava bugada, mano Eu tava farmando pra caramba nela Deixa eu ver Opa Beleza, não foi legal não, hein Mais 5 Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É hoje, rapaziada Nós vamos perder tudo Essa bagaça velha aqui, isso Mais 5 Vou perder tudo, Zé Ó, confiaço Hoje eu fico rico Vamos lá Cara, meu cabelo tá zoadão, hein Ó, passou a faquinha ali, mano Eu senti Eu tô sentindo que vai vir, rapaziada Tô sentindo tudo Entra duro Entra duro e dá firme Bora Pode vir, sô Tem garra não, Zé Garra não, garra não Olha lá, ó Chama Passou duas vezes faca É agora É na terceira que vem Sente a pressão, neném Agora vai vir Pode confiar, rapaziada Confia no pai Eu sei o segredo Sabe qual é o segredo? É que eu não sei de bosta nenhuma Olha lá, olha lá, olha lá Nossa senhora, mano Que desagradável Bora Nossa senhora Que desagradável 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 Bora Ó, mano Que isso, rapaziada Mas essa caixa tava bugada, cara Quem me deu a call dessa caixa Foi o Shaolin, tá ligado? Ele abriu Ela lucrou, mano Tava abrindo Tava lucrando tudo A caixa bugada não funciona mais Mano, agora tem que descobrir Qual que é a nova caixa bugada Qual que é o segredo? Eu vou abrir Que até abriu alguma coisa Mas tem que abrir duas vezes ainda Vai dar gostoso Taru Vai ter que dar É dando Que se consegue Beleza Não abriu nada Vamos lá, tropa Vamos lá Chama no pai, taruzera Bora, bora Cadê a sorte, bebê? Olha lá, tropa Nada Complicado, hein, mano Complicado, hein Ô, Deus Fortalece nós, senhor Fortalece nós, senhor Uhul Vamos lá Eu vou perder tudo hoje, mano Eu vou jogar no Vasco Tô falando pra você Bora pro upgrade Vamos melhorar essas armas aqui Que não tá aquela crocância toda, não O que é que eu vou fazer no upgrade, rapaziada? 100 dólares pra 150? Será que dá duro? Pô, mas tá perdendo tudo, mano Que isso, cara Eu não tô sabendo o segredo do Brigidion, senhor Não Vou meter aqui na dinâmica Aqui, ó Chama Chama o pai Não vou errar um upgrade hoje Aqui, ó Falei? Olha lá Acertamos, Zé Eu não erro, não, senhor É o tareba Bora Chama no upgrade Cadê? Beleza Vamos pegar aqui, ó Tira essa faca Joga mais 100zão aqui Pega 150 Daqui é naipe Daqui é naipe todo Beleza? 150 Beleza Cadê? Essa álpe Não, essa álpe aqui é chavós, hein Chavós Aqui, ó Vai ser aqui mesmo, senhor Aqui mesmo Respeita o pai Chama no Brigidion,son Olha lá, ó Falei? Eu told you Eu told you Eu told you My friend Eu não erro, não Mais uma Bora pra mais um upgrade Aqui que não está a chave Eu sou o rei do upgrade Que tropa, ó Cadê? Bota 100 dólares Nessa bagaça velha aí 7,50 É dinheiro não, né Que? Luvinha Luvinha pro pai Luvinha pro pai Pra ficar chique Vai ser aqui em cima Chama Pode chamar Pode chamar Aqui dá gostoso Pode chamar Aqui eu não erro, não Aqui eu errei Aqui eu errei rude Nossa, você é louco, mano Você é louco Errei feio Nossa senhora, mano Eu perdi tudo Ô tropa Você é louco, tropa Eu joguei mal, hein, cara Joguei burro Pô, não estou ganhando clutch nenhum nessa bagaça 80 dólares aqui, ó Vamos transformar Vamos transformar Perdemos o upgrade, mano 80 dólares aqui, ó Nossa, vai ser aqui mesmo Vai ser aqui mesmo Tá chamando Aqui, ó Ganhamos aí, ó Vai ser aí mesmo, senhor Estou falando pra você Já peguei a senha Peguei a senha Olha lá, ó Nossa, o upgrade tá bem ruim, rapaziada E aí, mano Faça o milagre pra próxima? Acho que eu vou meter um milagrezinho pra próxima Então é só uma trezentão, mano A próxima vai ser um milagre É, só avisar pra vocês, cara Que o site tem muitas outras coisas Como eu já falei Várias e várias vezes E vou falar Tem missões Vocês podem fazer missões todo santo dia Entendeu? Ativar o push Você vai ganhar coisas de graça Como eu já completei várias missões Então eu já ganhei muitas coisas É igual essa aqui Eu investi duas skins Que é levantar qualquer skin Depositar 25 dólares Aí você ganha essa caixa, entendeu? Tem essa aqui também Venceu a batalha com quatro participantes Aí você ganha Então vai fazendo Você vai ganhando as coisas Tem o evento O evento são as coisas que você gera com as suas moedinhas Eu tenho 800 moedas Eu posso trocar 800 moedas em alguma coisa Vou trocar de novo Não, vamos trocar nessa daqui, ó Várias caixas aqui Vamos ver quem a gente abre nessa caixa Essa caixa aqui, ela é bem saliente Vamos abrir ela Eu tenho quatro Eu tenho quatro Vou abrir de quatro Vou abrir cinco sem pagar Vou abrir de quatro De quatro dá gostoso Olha lá, ó Se liga Pega a visão do pai Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver O evento ele funciona mais ou menos assim Daí você ganha bastante coisa Olha lá, olha Não dei nada Não deu nada 16 doleta Beleza Tem as caixas diárias também, cara Você pode abrir todo santo dia Uma caixa Vamos abrir aqui, ó Eu tô no level 70 Então eu posso abrir uma caixa de 70 Aí vai subindo o level Conforme você vai usando Deixa eu ver aqui Vamos abrir a 70 70, 70, 70 Você come 70? Mas aqui foi ruim Parei Beleza, vamos lá Ó, sente a pressão, neném Nossa, oceânico Apenas não é feia não, cara Olha lá 37 cent E outra coisa que o site tem legal também É a batalha, rapaziada Você pode batalhar com outras pessoas Vamos aqui criar uma batalha, né Que naipão Aí eu vou selecionar alguma caixa Taruzera, qual caixa? Vamos colocar essa caixa de Alp Alpizola E eu vou colocar esse modo aqui Share Emoji O Share Emoji é um modo que você não perde, tá ligado? Os dois O lucro é dividido pros dois Vamos lá Share Emoji Da Kenaip Vem E se ninguém Não encontrar ninguém, rapaziada Você clica aqui em começar com bots Aí você vai lá e troca junto com o bot Olha Vamos torcer pro bot pegar alguma coisa cara Qualquer um que pegar é lucro Olha lá, olha Peguei 16 dólares 10 dólares Ai, que maravilha Gastei 5 Ganhei 13 doleta Oh, o Share Emoji é bom demais Olha lá O Share Emoji, mano Quem ganhar, ganhou Quem pegar grandão Ganhou grandão Todo mundo ganhou grandão, Zé Grandão gostosão Da Kenaip Você tá doido Eu adoro grandão, mano E tem um exchange também, cara Você pode trocar sua skin Pô, eu não gosto dessa Alp Bomba velha aqui Você pega uma outra skin do preço igual Entendeu? Aí você dá aquela tua cara selvagem Cabulosa E é isso, top Skin Club, cara Site de abertura de caixa Amanhã vamos voltar firme Buscando Mil doletas Nesses 400 aqui Fechou? Cara, clica no link da descrição Vai aparecer nessa tela Resgatar bônus Você resgata o bônus aí Deposita Vai ganhar 10% de bônus no seu depósito Ou então vem no mais Digita Taru aqui com dois pés também Fechou? Da Kenaip Chega somando lá, rapaziada Chega salvando o tarebom Com dois pés na porta Fechou? Deixa o like do vídeo Se inscreve no canal Pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos E me segue no Instagram também, rapaziada Tamo junto demais E é nóis, hein?